Estamos ao vivo aqui, mais uma vez, mais uma live com o queido irmão Lucas Gelásio, pesquisador católico. Vamos aguardar só um instantezinho, o delay que sempre tem aí, até algumas pessoas começarem a aparecer. Agora apareceu já. Então vamos iniciar. Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei. É uma alegria grande estar mais uma vez com o nosso irmão Lucas. Aqui, terceira live já, né Lucas? Aqui no canal já é de casa. Então seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, hoje nós vamos tratar sobre as profecias do nosso querido padre Cícero, sobre o comunismo, um tema um tanto quanto espinhoso, porque hoje as pessoas desdenham, brincam, acham que isso é coisa que não existe, que é utopia, e talvez, se a gente dá uma olhadinha para cima, nós vamos ver que está muito mais perto do que a gente imagina, ou nós até podemos estar vivendo já isso, né? Mas antes eu quero, como eu sempre faço, pedir que o meu irmão Lucas conduza uma oração para a gente iniciar rezando. Certo. Colocar nas intenções a saúde da minha mãe, porque ela deu uma piorada nos últimos dias, então sempre que a gente reza ela é melhor. Como que é o nome da sua mãe? Rosane. Rosane, tá. Vamos colocar então a Rosane, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Maria, cheia de graças, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Só o pessoal dá um feedback aí se tá tudo certo, se estão escutando a gente bem, se tá tudo beleza. Compartilhe também, divulgue aí, jogue nos grupos de WhatsApp, Telegram, e onde vocês puderem, para que mais pessoas também possam participar desse momento, um assunto muito interessante, essa live. Então, vamos direto ao ponto, né? Eu queria perguntar, Lucas, como que você teve acesso a essas informações, como que você fez essa pesquisa para chegar nesses dados, né? Porque eu lembro, enquanto você postou no Instagram, eu fui fazer uma busca na internet e eu não encontrei nada desse material. Exatamente. Então, como o pessoal já deve saber, eu sou fundador do Centro São Miguel, e no ano passado, junto com o pessoal do Centro Cultural, nós estávamos produzindo esse livro daqui, que é o Porquê a Igreja Condena o Comunismo. Ele tem um compilado de documentos da igreja que condenam o comunismo e na parte final do livro tem uma coletânea de comentários de santos, místicos, e pessoas relevantes na história da igreja, aparições. Então, eu estava coletando, além dos documentos da igreja, esses tipos de comentários que falavam sobre o comunismo. E uma das pessoas que já estava aqui no livro era o Padre Cícero, porque algumas coisas contra o comunismo já eram bastante públicas. como, por exemplo, o Manifesto contra o Comunismo, que ele escreveu. Sim. E daí que, durante essas pesquisas, uma pessoa que veio me visitar passou num sebo de livros que fica perto da minha casa e encontrou ali este livro aqui, Voz do Padre Cícero. Daí, resolveu me dar de presente, deu uma olhada, uns trechos aqui pareciam com o que eu estava estudando, e me deu de presente. Então, eu fui ver o livro e não falava só apenas de um trechinho ou outro, mas do início ao fim tem a ver com esses meus estudos a respeito dos Três Dias de Trevas, do Grande Castigo e também do comunismo. Então, só que esse livro aqui, ele está muito bagunçado. Ele é uma coletânea de documentos de uma pessoa que teve contato com o Padre Cícero e que é anotando num caderninho as coisas que ele falava. Então, esse livro, ele tem muitas vezes as mesmas histórias repetidas. Então, o que eu fiz foi, bom, eu vou reorganizar isso de acordo com os meus estudos. Então, eu fiz uma linha do tempo sobre as profecias do Padre Cícero, conforme eu acredito que elas vão se realizar na ordem cronológica. E também aproveitei para fazer uma pincelada daquilo que é sobre o comunismo e publiquei na minha rede, no Instagram, e viralizou, teve bastante alcance. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, pelo menos metade da história ali já aconteceu. Metade da profecia já se realizou. Entendi. E quais são, então, essas profecias? O que de concreto já se realizou? O que ainda você acredita que vai se realizar? traz para nós aí. Bom, o Padre Cícero, ele é uma pessoa muito importante no Ceará e no Nordeste, e também, por que não no Brasil? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é o extremo oposto. E aqui a gente ouve falar muito do Padre Cícero também. Eu também sou do Paraná, e aqui você escuta falar muito do Padim Cícero. Pois é. Exatamente. Daqui do Sul a gente ouve falar bastante dele, só que a gente tem um certo distanciamento. A gente sabe mais como uma figura folclórica, não tem aquela intimidade. E daí eu estava muito curioso, eu comecei a ler a história do Padre Cícero, e eu percebi que ele, no meu entendimento, foi um grande santo da história do Brasil. Ainda não canonizado, mas já com o processo aberto. Eu entendo o Padre Cícero como um santo curadarso do Brasil, pela simplicidade dele, e como ele cativava as pessoas. Então, lendo a história dele, a gente vê que ele foi muito perseguido, onde ele ia, acabava surgindo alguma confusão, da qual ele era inocente, muitas vezes nem estava entendendo por que estava acontecendo aquela confusão. Ele chegou a ser suspenso de ordens, chegou a ser até excomungado. Só que a excomunhão nunca chegou até ele, porque o bispo que ia ter que aplicar a excomunhão, ele ficou com pena do Padre Cícero, pediu para o Vaticano voltar atrás, o Vaticano voltou atrás. Então, o Padre Cícero foi excomungado sem saber, e morreu sem saber que tinha sentido uma excomunhão contra ele, que acabou sendo anulado. E ele foi acusado de desobediência ao bispo, mas, se a gente for ver a história, na verdade, o bispo estava com algumas suspeitas exageradas, e estava acontecendo outro tipo de confusões que fugiam do controle do Padre Cícero, que, para entender, a gente precisa conhecer esse personagem aqui, que é a Maria do Juazeiro. A Maria do Juazeiro era uma senhora muito piedosa daquela região, e que ela também era uma mulher mística. Ela, com a infância, conversava com o anjo da guarda, com o menino Jesus, e chegou um certo momento da vida em que, quando ela recebia a comunhão, a hóstia começava a sangrar na boca dela. E isso começou a trair muita gente. E o Padre Cícero pediu para um padre e avisar o bispo. Só que aquele padre foi conversar com o bispo, falou de outros assuntos e não falou sobre esse. E daí, esse padre em vez de falar para o bispo, ele chamou uma multidão de pessoas, foi até a Juazeiro do Norte, rezou uma missa e mostrou os paninhos ensanguentados que tinham limpado o sangue da hóstia e falou o sangue de Jesus Cristo foi derramado em Juazeiro. Então, quando ele falou isso, se espalhou a notícia, chegou nos noticiários antes que a informação chegasse ao bispo e o bispo falou nossa, vocês deveriam ter falado comigo, isso aqui está errado. e o padre Cícero falou não, puxa, eu tentei, não deu certo, peço desculpas, tem muita gente vindo, muita gente se convertendo. O bispo mandou a gente para investigar o caso, os primeiros investigadores fizeram um trabalho longo, excelente, muito minucioso, disseram é verdadeiro o caso, o bispo não gostou, mandou outras pessoas que em poucos dias, três dias, já tinham dito não, é falso. E o bispo agora aceitou, avisou o Vaticano. Então assim, deu para ver que existia uma má vontade da parte do bispo ou uma desconfiança exagerada da parte do bispo, mas hoje em dia a justiça já foi feita, o padre Cícero está com o nome limpo no processo canônico e já é bem-aventurado e pode se tornar santo. Ele já é servo de Deus, não é? É, é isso. Então o padre Cícero, ele, nesse momento de perseguição, ele ficou muito recluso, né? Ele ficava, ele não podia celebrar missa, então ele pregava da janela de casa, pregava da porta de casa e as pessoas ficavam em multidão do lado de fora para ouvir. E as coisas que as pessoas ouviam, elas iam decorando, lembrando, algumas anotavam, faziam poemas para lembrar, faziam músicas. e nos anos 20, o padre Cícero, ele tinha um orfanato e uma das meninas desse orfanato, o padre Cícero fazia muita caridade, uma das meninas desse orfanato era a Maria da Conceição Lopes Campina. Essa menina, ela tinha nove anos, por volta de 1922, e ela ouvia o padre Cícero contando profecias. Sim. E ela, depois de mais velha, se eu bem me lembro, nos anos 70, até posso dar uma conferida aqui porque eu anotei tudo, lá pelos, em 1974, é, nessa época, ela fez uma promessa. Se a promessa fosse atendida por Deus, ela iria transformar todas as memórias dela das profecias do padre Cícero de 50 anos atrás, ela iria transformar em um livro, ela iria escrever tudo. e a promessa foi atendida, ela escreveu em folhas à mão, manuscritas, todas as profecias que ela lembrava do padre Cícero. Só que, às vezes, ela repetia. Eu não sei o motivo, mas ela repetia, ela contava a história, depois ela pegava essa mesma história e começava de novo, só que ela tirava um trecho, botava outro, aumentava, diminuía. então tem muitas vezes a mesma história aqui repetida. É meio que um quebra-cabeças para montar o conteúdo desse livro. Entendi. Não é uma leitura recomendada, é uma fonte de investigação, é uma fonte de estudos. porque a pessoa que editorou esse livro só pegou os manuscritos da senhora Conceição e transformou em livro. Exatamente como ela deixou. Dá para ver que, assim, aqui, peguei aleatoriamente e temos a separação entre um escrito dela e outro. Então, aqui, pegar mais um, aqui tem mais outra separação. Pegar aqui mais um aleatoriamente e tem mais outra. Só imprimiu, ele pegou e imprimiu do jeito que estava. É. E a pessoa que fez isso para esse livro nem entendia o que estava fazendo porque dá para ver que ela tinha uma opinião mais cética. Era meio que uma curiosidade que ela estava fazendo e que ela nem estava entendendo o conteúdo do livro porque o Padre Cícero muitas vezes nesse livro condenou o comunismo. E a pessoa que editorou o livro não é a senhora que escreveu, a pessoa que editorou. a pessoa que editorou ela fez um prefácio dizendo aquilo que na época do Padre Cícero se aplicava ao comunismo hoje se aplica ao capitalismo. Ela inverteu a situação. Entendi. Mas uma coisa importante a se dizer sobre essa pessoa aqui, a Maria do Joazeiro, é que ela era uma pessoa muito simples, muito tímida, ela ficava com muita vergonha dos milagres que aconteciam, do todo misticismo, ela teve as chagas, muitas vezes sangrou o crucifixo dela, sangrou o de alguém que chegou e pediu para ela me prova que é verdade, pede para o meu crucifixo sangrar também. Ela rezava e sangrava o da outra pessoa também. E ela dizia, mas isso tudo não está acontecendo por minha causa, está acontecendo por causa do Padre Cícero. É para confirmar que esse é um homem de Deus, é o que ela dizia. Entendi. Que informação forte, né? É. Então, assim, por toda a história de perseguição e toda a humildade do Padre Cícero e todos esses milagres que envolvem a vida dele e mais outros que a gente só fica tendo conhecimento por causa desses relatos aqui, claro, o pessoal do Ceará deve ter muita coisa na informação oral, mas aqui criou o livro. Então, a partir disso, eu chego à conclusão de que sim, ele era um verdadeiro místico, um verdadeiro santo. É, assim, eu não tenho muitas histórias, mas o que eu já li a respeito do Padre Cícero é que ele era muito sério e correto, né? Que ele caminhava pela rua com as batinas e o povo era um respeito só com ele. Ele abençoando as pessoas e as pessoas se ajoelhavam para lhe dar a bênção. Era algo que nós não vemos mais hoje em dia acontecer. E até o Lampião se ajoelhou diante do Padre Cícero. A história deles é muito boa. Alguém se passou pelo Padre Cícero e mandou uma carta chamando o Lampião, falando que o Padre Cícero queria falar com ele. E aí, chegou o Lampião para falar com o Padre Cícero. E o Lampião chegou ali, Padre Cícero, o senhor me chamou? Eu falei essa história. Não, eu não chamei. Mas já que tu estás aqui, eu tenho algo para te dizer. Te corrige. Não pode sair matando as pessoas, não pode fazer isso que você está fazendo. Daí, o Lampião disse, está bem, eu vou me corrigir. Mas eu peço algo em troca. Eu peço para ser capitão. E daí, o Padre Cícero perguntou para a pessoa do lado que tinha armado aquela cena. Olha, agora está contigo. Tu tem que dar um jeito de atender esse pedido. E a pessoa escreveu num papel, assim, eu declaro Lampião capitão. Entregou como se fosse um documento. O Lampião aceitou, saiu festejando, ele e os cangaceiros foram embora. E o Padre Cícero se livrou dessa situação. Mas, então, a história do Padre Cícero é cheia de histórias, assim, que são, ao mesmo tempo, muito divertidas. e pesadas também, porque ele se envolveu até numa situação de guerra e venceu a guerra, uma batalha que aconteceu em Juazeiro contra as tropas do governador. Mas, enfim, só a história do Padre Cícero daria muitas e muitas lives. Sim. É, porque tem muita história para contar. Se tem só uma história dentro de histórias, né? É. Agora, sobre as profecias dele. Eu acho que dá para fazer uma introdução sobre essas profecias com um livro novo em relação à última palestra que eu dei, que é esse livro daqui. Eu dei uma palestra no YouTube sobre as profecias do Padre Cícero e eu comentei meio por cima a profecia do Frei Vital, é Vital da Penha. É Frei Vital da Penha, que é do final do século XVIII. Um século antes do Padre Cícero. O Padre Cícero, ele nasceu em 1844. Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1934. Morreu com 90 anos. O Frei Vital da Penha viveu no final do século XVIII, ou seja, 1780, assim. Eu não consegui a data. E, então, é como se fosse para o Padre Cícero como o Padre Cícero é para nós, praticamente, em questão de distância temporal. E existe pouquíssimo documento sobre o Frei Vital. Mas, o que tem, o que ficou dele é uma profecia. O Frei Vital tinha uma profecia. E o Padre Cícero era alguém que levava muito a sério a profecia do Frei Vital. E, quando a gente vê as profecias do Padre Cícero, a gente vê que tem muitos detalhes daquela profecia do Frei Vital que estão na linguagem do Padre Cícero e que ele também repete, dá mais detalhes sobre aqueles acontecimentos. Então, eu não sei o que tu acha de eu ler essa profecia do Frei Vital. Claro, claro. É isso daqui, peraí. É isso daqui. Não, não tem problema não. Pode ler sim. Né? Então, a profecia do Frei Vital diz assim, o Padre Cícero sabia de cor e vivia citando. Quando vires quatro irmãos saírem da União, guarda-te Pernambuco que lá chega teu quinhão. Quando vires os homens do Brasil presos e desgraçados, as masmorras ocupadas, piratas no mar, a gente da Europa a assolar, ameaça o tempo da chegada. Quando vires os rapazes de Pernambuco, de Barreta e Mitra, aprendendo exercícios, fazendo batalhão, corre logo com a mecha ao fogo que os soberbos cavaleiros já te cercam. Unum-se todos a um corpo, ataquem ao inimigo e defendam a lei de Cristo, que quando se virem perdidos, aí verão o milagre. Então, até agora é bastante enigmático e distanciado, parece um cenário mais amplo. Serão grandes os trabalhos e grandes as tropas que muitos estarão por bosques e cenas na terra. Os contrários se recearão das armadas que vêm no mar, que no meio delas virá analdos quintos reais carregadas de ouro, de prata e de diamante. É muito crua a guerra que vem para cá. Aí comereis o soldo de vosso soberano e cada um será premiado conforme suas façanhas. Aí verás na afamada moribeca nascer uma mina de prata que abrangerá toda a sua América. Quem diria que de José nasceria Maria e que nela afindaria? Em conclusão, José e João não reinarão. Bom, a partir de agora as coisas vão começar a ficar mais específicas e a gente vai começar a entender alguns pontos. Intentos grandes haverão, porém, na era de 1890, antes ou depois verás coisas mil, no mês mais vizinho de abril. Então, por volta de 1890, no mês mais vizinho de abril. Em março de 1889 foi o milagre do Juazeiro da Eucaristia que sangrou e que mudou a história do sertão ali para sempre. Mudou a história daquela região onde tinha vindo o Frei Vital da Penha. Então, o Frei Vital da Penha parece que fez uma profecia falando sobre esse acontecimento no Nordeste do Padre Cícero. Quando vires Pedro e outros flagelados, todos se acabarão abocados por serem findos os três tempos com os seis números dobrados. Quando vires Pedro e outros flagelados, naquele mesmo ano de 1889, foi o golpe republicano em que Dom Pedro II e sua família foram expulsos do Brasil. Então, quando vires Pedro e os outros flagelados, pode muito bem ser isso. Todos se acabarão abocados por serem o fim dos três tempos com seis números dobrados. Essa parte eu não entendi. Se alguém souber, põe nos comentários. Então, acontecerá o que eu vou expor. Um grande círculo haverá que a redenção cobrirá e uma grande estrela haverá que a todos iluminará. Esta será a guia que primeiro não quererão, depois a abraçarão. A abraçarão. E do centro do sertão virá que em tudo acabará. O Padre Cícero tem uma profecia falando de que Nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer no sertão quando estiver chegando o fim dos tempos. Quando estiver acontecendo as três noites de escuro, como o Padre Cícero dizia. Os treze de trevas. E até uma grande estrela haverá que todos iluminará. Lembra a iluminação das consciências que acontece quando tem um sinal no céu que é a profecia de Garabandal. Então aqui também parece que está falando dessa profecia de Garabandal. Esta será a guia que primeiro não quererão e depois abraçarão. E do centro do sertão virá que em tudo acabará e isto há de acontecer porque os sinais que nos cobrem assim o indicam. Um só rei haverá que tudo dominará e eu posto onde Deus for servido virei o acontecido. Agora é uma parte interessante. De dois a dois V dois a dois Vs um de pernas para baixo outro de pernas para cima é o símbolo da maçonaria. Dois Vs uma assim outra assim. Quatro voltas de um compasso compasso também é um símbolo da maçonaria mas não sei o que poderia ser quatro voltas. vai chegando a um ponto de um disforme mortaço no meio ponto a tesoura será a guerra consumidora e o tempo será tal que tudo irá afinal. Guerra consumidora é o que o Padre Cícero dizia que ia começar no momento em que os comunistas dominassem o Brasil e dominassem o mundo e que envolveria a Rússia. É. E é uma é uma situação tanto quanto atípica porque nós estamos numa situação complicada com a Rússia também, né? Quando vires o sol escuro só que o sol escuro não é exatamente três dias de treza o Padre Cícero dizia que existiam essas duas coisas um período que o sol está mais fraco e as três noites de escuro quando vires o sol escuro amola a faca para comer couro no futuro que na era dos dois XX ou dos dois X está escrito XX verás rebanhos de vinte mil bom dois será que não seria vinte como tem dois XX será que não seria duas vezes vinte na era de 2020 será que não está falando da nossa década que na era dos dois XX virás rebanho de vinte mil isso há de acontecer quando o céu fizer sinal o sinal no céu é profissional de garabandal como eu falei os povos fora da linha andarão como pintos atrás da galinha quando vires a guerra fechar as duas pontas serão tomadas todas as contas duas pontas será que está falando das duas pontas do hemisfério norte assim para o leste para o oeste a Rússia e Estados Unidos serão tomadas todas as contas tudo há de acontecer arder e depois florescer porque Deus o quer e eu o sei por ser assim o que está escrito então essa é a profecia do Frei Vital da Penha que eu trouxe em primeira mão esse daqui é um documento raro é bem difícil de encontrar esse daqui eu só achei inclusive aqui na internet a gente encontra só trechinhos dessa profecia sei e que influenciou muito as profecias do Padre Cícero entendi então mandar um abraço aí para os irmãos sacerdotes o Padre Jorge Pio também o Padre Carlos está aí acompanhando a gente Deus abençoe obrigado pela pela audiência e diretamente Lucas e as profecias do Padre Cícero elas falam abertamente de tempos que nós podemos estar vivendo agora pois é então o que ele dizia sobre o comunismo bom primeiro ele dizia pegando trechos daqui é importante a gente dizer que como isso daqui foi escrito cerca de 50 anos depois de ter sido falado muita coisa pode estar imprecisa muitas coisas podem estar erradas a memória dela pode estar errada em alguma questão ou outra ela pode estar misturando uma parte de uma profecia com uma parte de outra então isso daqui é um documento de memórias das pessoas que conviveram com ele não é exatamente a fonte primária não é um documento do Padre Cícero então a gente tem que ler isso daqui já com um esforço imaginativo para adaptar as coisas que podem estar erradas mas o que ela dizia é o seguinte segundo o Padre Cícero os comunistas são da lei do anticristo a reza deles é feitiço essa é uma expressão que ela colocou e eles só invocam demônios e condenados do inferno que também são espíritos maus que Jesus entregou a Satanás então ela vinculava o comunismo com a feitiçaria com o espiritismo com o satanismo com esse tipo de coisa o Padre Cícero e bom a gente pode até pensar nossa mas o comunismo é ateu como é que ele pode estar vinculado com feitiçaria mas se a gente for ver a história do comunismo ele tem muitas ele tem muitos elementos esotéricos tem alguns livros interessantes como por exemplo Da Cabala ao Progressismo do Padre Júlio Menvielli que mostra como o comunismo ele é uma herança daquele pensamento cabalístico esotérico e que apesar de eles terem sido ateus eu estou ouvindo um barulho não sei se está tocando alguma coisa no microfone deixa eu segurar ele longe de mim então parou? parou parou então na época do Marx ali no início da União Soviética eles eram bastante ateus mas o comunismo ele tem uma dialética como sua essência a dialética hegeliana dialética marxista em que eles veem tudo como um conflito de opostos inclusive as ideias então uma hora se está com a tese outra hora se está com a antítese uma pessoa defende uma coisa depois outra pessoa defende a outra essas duas coisas estão em constante conflito e desse conflito vem a síntese que é o que importa para eles então as ideologias elas são teses e antíteses ali em conflito e eles podem pela própria dialética marxista ir adaptando o discurso conforme a situação revolucionária então por isso eles estão abertos para a teologia da libertação que não é mais ateia que nem o marxismo original mas deita uma versão cristã uma roupagem cristã então o o ateísmo não é uma essência do comunismo o pensamento esotérico ele na verdade ele é uma base mais profunda do comunismo do que o ateísmo a gnose do comunismo é um pensamento mais profundo do que o ateísmo aquela redenção física corporal depois da confusão depois do caos depois da depois do caos vem a ordem que é um lema gnóstico da do caos a ordem então ele vinculava bastante o comunismo ao esoterismo ao espiritismo e falava que tudo acabava sendo a mesma coisa e ao princípio a gente pode até pensar que ele pudesse falar isso por inocência mas não ele era um homem bastante erudito quando ele se comunicava com Roma ele mandava as cartas em latim ele era professor de latim aqui no final desse livro tem vários poemas que ele ensinava para os romeiros e que ele ensinava de cor ele tinha de cor vários poemas lindíssimos belíssimos aqui no final desse livro ela até compilou os poemas que ele tinha decorado então e esses poemas eram em latim também ou não? não os que estão aqui nesse livro não são em latim os que estão nesse livro não são em latim mas não duvido também que ele soubesse mas o que então então o que ele dizia sobre o comunismo que primeiro quem vai brigar com os comunistas é a igreja ele dizia isso entre 1890 e 1922 que é o período em que ele tinha bastante público vindo ele falava que quem primeiro vai brigar com os comunistas é a igreja são as nossas cristãs e civilizadas e que os comunistas depois vêm da Rússia e se reúnem com os comunistas do Brasil e assim começa a guerra consumidora que é a última guerra só que uma coisa importante a dizer que ele fala dessa questão do fim do mundo só que a expressão mundo aqui não é aquela expressão que a gente tem na nossa cosmovisão moderna de universo tempo e espaço ele fala claramente que o mundo são as pessoas que ele fala assim o mundo de 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 depois que acabou o mundo no dilúvio e veio outro mundo sabe ele fala com esse com essa expressão o mundo é um período é isso que ele chama de mundo então ele fala que isso daí leva ao fim do mundo só que não é uma explosão do planeta terra não é a ressurreição geral é apenas uma mudança de tempos entendi e ele diz assim quando o comunismo governar a terra o governo toma tudo o que é dos homens à custa de guerras e impostos e dizia para as pessoas não se preocuparem em guardar dinheiro nessa época quando os comunistas ganharem e vier uma guerra medonha no mundo inteiro quem sair de Juazeiro vai se arrepender porque o governo vai proibir os carros de entrarem na cidade muitos vão ir a pé como batalhão para Juazeiro quando por fora não tiver o que comer venha aqui que tem ele dizia venha para Juazeiro que aqui tem quando por fora de Juazeiro não houver paz venha aqui que tem e diz até uma expressão interessante que só o serai que não assinará a lei dos comunistas então vai ter alguma espécie de desobediência no Ceará nesse tempo a família cristã irá à missa e nas calçadas terá homens e mulheres nus que veem a família e saem atrás jogando coisas e rindo dela se o pai vai dar parte deles o capitão diz se não quiser ver fecha os olhos então ele fala que as pessoas vão estar andando peladas nessa época não sei se ele está falando num sentido figurado exagerando mas que quem reclamasse disso é que estaria errado e que as comunidades seriam perseguidas esse contexto não está muito diferente do que tem acontecido já não em algumas coisas em algumas paradas e quem fala alguma coisa é errado você não pode falar nada agora exatamente então ele dizia assim também os comunistas prometerão aos pobres se vocês nos ajudarem nós tomamos as terras dos ricos e damos para vocês trabalharem sem pagar a renda não aceitem não aceitem isso é contra a lei de Deus então ele dizia aquilo que a gente vê na nesses discursos da reforma agrária do MST sim e ele dizia assim uma recomendação ainda ricos arrendem suas terras barato está muito caro para o pobre pagar se vocês não arrendarem barato vocês vão ficar sem as terras porque os comunistas as tomam os comunistas quando chegarem no Brasil a primeira coisa que eles vão fazer é sair de porta em porta dando dinheiro ao povo pobre para se fazer de bom para os enganar para eles votarem com eles e se eles ganharem vai haver uma guerra maior do mundo porque eles querem tomar o que é do povo rico e daí por diante todas as rendas da terra é do governo comunista e ninguém tem mais nada que eles tomam à custa de um terrível imposto então eles vão aumentar os impostos e vão tirar tudo das pessoas os comunistas quando chegarem nas cidades e aqui em Juazeiro eles prometem aos pobres que se votarem neles que eles tomam as terras dos ricos e dão a eles para trabalhar grátis sem pagar renda dizendo que Deus fez a terra que Deus fez a terra para trabalharem gratuitamente essa história de que Deus fez a terra e nos deu de graça é a teologia da libertação que promove o MST e vamos ser bem sinceros tem uma família lá no Ceará também que é política que não faz muito tempo que eles tomaram o hospital da igreja lá por conta de dinheiro também então tem um um deles né são dessa família aí né que teve até um candidato presidente aí é esse pessoal aí no Ceará eles são são vamos dizer assim os ditadores lá do Ceará faz tempo já hein então vão vir os comunistas vão vir com essa história falando de Deus segundo o padre Cícero dizendo que Deus fez a terra para trabalhar gratuitamente e que Deus não vendeu as terras e o povo se engana e vota e eles ganham e se revoltam contra os ricos e tomam tudo que lhes pertence todos ficarão iguais daí o padre Cícero fez uma piada nessa hora todos ficarão iguais ele pegou um menininho pobre todo mal trapilho iguais é esse menininho aqui então todo mundo vai ficar ferrado né então é desculpa a palavra daí ele disse assim os comunistas inventam essas coisas para deixar todos pobres para não poderem se levantar contra eles porque não tendo com o que como é que vão brigar então até aqui assim não tendo com o que como é que vão brigar bom ele não falou exatamente desarmamento mas faz parte disso se as pessoas não tiverem com o que brigar não tiverem arma não tiverem recursos não tiverem dinheiro nem comida como é que elas vão brigar então é por isso que os comunistas deixam as pessoas pobres ele disse ainda se os comunistas ganharem e ele diz e ele dá uma unha e eles ganham eles darão os empregos bons aos que eram ricos para adular e pegam os pobres e botam na roça para trabalhar a pulso né trabalhar com trabalho a força rodeados de soldados levando a chebata no lombo para eles sustentarem todos os empregados com os legumes que os pobres trabalharem então assim o os ricos vão ganhar os bons trabalhos e os pobres vão continuar trabalhando duro mas agora ainda para sustentar aqueles ricos que estão ajudando os comunistas sim então aí os comunistas vão trair os pobres né então daí ele diz que os pobres revoltar-se-ão contra os ricos os poderosos e os poderosos primeiro matarão os pobres e depois se esconderão nas cavernas essa é uma expressão bastante curiosa provavelmente é simbólica né mas ele fala que vai ter uma revolta contra os ricos e as pessoas que estiverem no poder vão matar os pobres antes e depois vão se esconder e que o padre Cícero comentou assim se nesses tempos eu for bispo eu fosse bispo se nesses tempos eu fosse bispo eu pediria para o papa por terras arrendaria elas por um preço barato colocaria os pobres para trabalhar nelas e para rezar e defenderia eles dos enganos dos comunistas então assim eu não sei se tem alguma diocese que está fazendo alguma coisa assim mas realmente seria uma boa ideia se as dioceses fizessem alguma proposta para dar trabalho para os pobres para que eles não caíssem nessas histórias mas hoje em dia até eu acho que quem cai nessas histórias já nem é o povo mais pobre hoje em dia já tem que pagar para essas pessoas caírem nessas histórias já é o salário da mortadela sim sim e outra hoje em dia está bem claro o povo fala assim eu vou naquele que pagar quem pagar mais leva e não se preocupa do que virá e contextualizando com o que Padre Cícero falou a gente pega tem uma formação do Padre Paulo Ricardo que ele vai falar assim que todos os lugares onde o comunismo foi implantado o povo ficou cada vez mais pobre e aqueles que tomam conta ficaram cada vez mais ricos não existe uma divisão exatamente então ele diz que os comunistas chegarão em Juazeiro agora eu acredito que é um simbolismo comunistas chegarão em Juazeiro e colocarão dinheiro no chão nos pés das portas para enganar o povo ou seja se você não quer falar comigo tem um dinheiro aqui no pé da porta a pessoa vai abrir a porta para pegar ou vai passar a mão por baixo daí ele diz mas ninguém deveria pegar esse dinheiro que é enfeitiçado eles dão presentes primeiro as mulheres para agradá-las e fazer elas votarem com a tal lei deles ninguém queira a lei deles que é contra a santa lei de Deus ninguém queira assinar a tal lei eles agradam o povo do Ceará para poder pegar vocês ele vai agradar vocês aqui do Ceará para poder pegar vocês vão trabalhar meus amiguinhos ele dizia para vocês se servirem com o que Deus lhe dê do seu trabalho e não andem atrás de nada dos outros que por causa de besteira vocês perdem a alma que é a maior riqueza que nós ganhamos porque com ela nós vamos para o céu que é para sempre ele dizia quando o governo comunista ganhar e eles ganham meus amiguinhos o comunismo triunfa porque os homens seguem mais ao diabo do que a Deus e eles quando vêm que não vencem os homens eles anulam o dinheiro que dali por diante só corre vale para deixar os homens pobres e poder obrigar o povo a assinar a tal lei comunista nessa hora até parece que está profetizando o Great Reset que está prometendo uma mudança de sistema econômico que vai resetar o sistema monetário vai adicionar uma espécie de crédito social para as empresas então parece ter algo semelhante aqui e que na China já existe já está aplicado o crédito social então dali por diante só corre vale para chegar para deixar os homens pobres e poder obrigar o povo a assinar a tal lei comunista da besta fera que é a lei de Lúcifer dos infernos então ele compara a lei comunista com a lei do anticristo sim nesses tempos não vai ter ferreiro que chegue para fazer corrente para acorrentar doido que os homens ricos endoidecerão ao perder suas riquezas há perigo em tempo de eleição porque o povo não sabe quais são os católicos quando se ganha é que se sabe quem é quem é um jeito de governar e até os padres tem medo nessa época até os padres vão ter medo de descobrir quem é comunista eu é que não ia guardar um segredo desses se ele souber quem que é comunista ele não vai guardar segredo o padre Cícero prometeu eu é que não iria guardar um segredo desses nem que eu morresse mas eu dizia porque não adianta ficar vivo no meio deles porque vai ser judiado é isso aí serve para muito padre serve para muito padre que prefere não falar prefere se abster de falar de fazer qualquer coisa a pregar a verdade pregar a doutrina pregar o ensinamento da igreja é isso aí é muito sério ele diz que a partir dali desse momento só compra e vende quem receber o selo da besta fera então ele vinculou todo esse período com o período do anticristo sim ele fala o comunismo vai invadir o Brasil e vai ter peste e fome no sertão e peste e guerra fora do sertão ou seja no sertão não chega a guerra isso lembra muito a profecia de Nossa Senhora em Simbas porque ela fala que a revolução vai chegar nas capitais mas não vai chegar no interior Lucas antes de você continuar o pessoal está perguntando isso aí está nesse livro da da a voz do Padre Cícero é o nome do livro o Padre está perguntando o pessoal está perguntando aí também esse é o nome do livro sim mas como eu disse ele é todo meio que um quebra cabeças é difícil de fazer uma linha do tempo mas como eu já tinha uma linha do tempo nos meus outros estudos eu fui encaixando as coisas que estão aqui nessa linha do tempo porque eu já estou contando para vocês na ordem eu já estou contando para vocês o resultado porque a cada duas ou três frases que eu falei aqui está num pedaço diferente do livro ele já vai continuar e por que que não chega no interior do sertão é então a explicação que ele dá é a seguinte a guerra não chegará ao sertão do Ceará porque a mãe de Deus não consente isso aí parece com Simbres né exatamente a guerra que chegará no sertão é a dos mártires quando os comunistas vierem quebrar a imagem de Nossa Senhora das Dores neste dia morrerá muita gente o sangue vai cobrir o casco de um cavalo não conseguirão quebrar a imagem porque sai muita gente de todo o canto pessoas que estavam escondidas da lei dos comunistas vão para o Juazeiro que triunfa com muita gente os comunistas nesse tempo já estarão em menor número porque já terão muito morrido pelos outros cantos o povo vai brigar para defender sua pátria tendo muito cristão os comunistas não vencem depois desse martírio em 24 horas a guerra acaba no Brasil aí é que chega o tempo em que as águas do rio se desencantam para lavar o sangue dos romeiros então ele fala desse período de uma grande confusão no Brasil em que vai ter uma guerra generalizada mas que não vai chegar no interior ali do sertão exceto por um episódio de martírio que vai ser lá em Juazeiro mesmo mas que vai ser o ponto ápice dessa confusão e em 24 horas a guerra já vai ter terminado claro relembrando muito disso aqui pode estar impreciso porque é memória dos romeiros e da Maria da Conceição que escreveu essas notas e muitas coisas que ela escreveu ela pegou dos romeiros que ouviam o padricíssimo então às vezes algumas coisas já é de não de fonte secundária mas já fonte terciária assim então muita coisa que pode estar imprecisa mas vale a pena a gente ter em mente porque não pode ser que o estudo esteja errado também até porque várias dessas coisas já aconteceram é e a gente tem que analisar que também pode ser uma analogia aí né necessariamente não pode ser ao pé da letra o que é mas pode significar uma outra coisa exatamente exatamente é claro sangue do tamanho do caço do cavalo seria uma posse de sangue bem alta assim né então teria que morrer muita gente mesmo um espaço pequeno para ter um volume desse então pode ser simbólico mas pode ser literal também não sei sim como ele viveu alguns fenômenos místicos em vida e aqui tem alguns desses relatados muito interessantes até ele recebeu revelações ele teve visões ele ouviu vozes então pode ser que ele relatasse essas coisas depois de ter visões ele via a cena e a cena vinha de formato simbólico era tanto sangue que estava no caço de um cavalo mas a imagem simbólica ele repetiu mas ele repetiu o símbolo a interpretação pode ser outra sim o fato concretizado pode ser outro e também pode ser amenizado pelas nossas orações sim 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 isso é muito importante né o povo não pode esquecer que todas as vezes que Nossa Senhora aparece ela fala que tudo pode ser mudado pela força das nossas orações né então ele fala que só vai se salvar da peste ele fala de uma peste que vem nesse período só vai se salvar da peste quem rezar três vezes ao dia um rosário de manhã outro à noite e o anjo do senhor ao meio dia ele fala que Deus vai castigar as grandes cidades e grandes capitais por causa das ciências do diabo estudadas por gente ruim e por os ricos as grandes cidades e as grandes capitais serão destruídas bombardeadas incendiadas e transformadas em cinza e em pó isso daqui já dá pra entender que é falar da guerra consumidora que vem depois na sequência desse período da confusão no Brasil ou paralelamente né mas ele fala que ele vincula uma coisa a outra e que a guerra consumidora começa pelas nações civilizadas pelas nações civilizadas e cristãs atinge até as nações bárbaras a guerra continua e o povo mata o rei da Rússia rei da Rússia não precisa ser literal pode ser o presidente da Rússia mas ele fala que tem uma revolução em que matam o rei o presidente da Rússia o governante da Rússia e hoje mesmo a gente estava tendo notícias parecidas com isso que estavam invadindo a Rússia que o Putin possivelmente pegou um avião e sumiu do radar sim isso mesmo tá bem parece que o Putin mexeu com com as pessoas erradas vamos assim com os mercenários lá e o pessoal tá querendo a cabeça dele mas segundo essa profecia se não for agora mas em algum momento realmente pegam o presidente da Rússia e ele diz assim esse rei da Rússia é morto e eles lá conservam o corpo dele embalsamado três dias para ser visitado pelos amigos e com três dias o espírito de Satanás Lúcifer entra no corpo dele e ele ressuscita com o espírito do diabo claro isso pode ser simbólico né mas no livro do Apocalipse se fala que a a besta é ferida de morte e que ela cai e se levanta uma de suas cabeças né então pode muito bem ser alguma coisa nesse sentido então fala assim depois que o demônio entrar no corpo do homem que fundou a lei comunista fundou a lei comunista também parece meio enigmático porque já faz tempo que foi fundado uma lei comunista mas pode ser que seja uma nova lei comunista uma lei global comunista sim ele diz que é Jesus Cristo depois que o demônio entrar no corpo desse homem ele diz que é Jesus Cristo que foi novamente reencarnado dizendo que não existe dia do juízo nem inferno nem purgatório que só existe céu e terra e que ele vai viver para sempre é o anticristo hum o que tem gente pregando isso hein hoje no mundo sim sim mas não necessariamente é o Putin pode ser que seja um próximo pode ser que né e pode ser que também essa informação esteja errada pode ser que ela esteja vinculando duas profecias diferentes né e que ela diz que ele vem como um sacerdote bom como líder espiritual ele vem também como líder espiritual e que seu sinal é o encarnado ou o vermelho isso bate muito com o que o venerável Fultoxin fala ele fala que o anticristo virá para instaurar a falsa igreja e todo mundo achará que essa falsa igreja é verdadeira porque ela parece a verdadeira mas ela é falsa então ele comenta que nessa nesse período o sagrado coração de Jesus vai aparecer no joazeiro nosso senhor vai aparecer no joazeiro e vai pregar lá vai sair direto de uma hoxa de um sacrário as pessoas vão ver vai ser durante a missa o padre vai se assustar mas Jesus vai dizer para o padre continuar celebrando a missa e depois vai rezar com as pessoas e pregar durante 40 dias e 40 noites e daí segundo o padre Cícero vem uma vem algo que ele chama que está escrito como arrebatamento só que fica bem claro que não é a mesma coisa que o arrebatamento protestante no arrebatamento protestante as pessoas vão vivas para o céu mas aqui diz que morrem então o arrebatamento na verdade sim Jesus vai levar para o céu as pessoas morrem entende então diz assim que vai vir um arrebatamento em que passa uma friezinha um friozinho por debaixo das portas e morrem todos os convertidos sem sofrer dor vai levar as pessoas para poupar desse castigo algumas pessoas que vão morrer sem sentir dor sem sofrer martírio e que vão permanecer com Jesus por 3 anos e meio e é enigmático isso por que por 3 anos e meio mas pode ser porque tem profecias que falam inclusive que logo depois que as bestas são jogadas no fogo e o dragão que é Satanás segundo o livro do Apocalipse é acorrentado haverá uma primeira ressurreição no segundo livro do Apocalipse daí passam-se mil anos e daí o Satanás é é solto novamente faz uma última rebelião e daí ele é jogado no fogo e daí vem a ressurreição geral e é a segunda ressurreição então pode ser aqui que seja falando que essas pessoas que Jesus vai levar vão ser vão fazer parte da primeira ressurreição do livro do Apocalipse pode ser isso? sim daí ele fala assim nesse momento vem uma terrível perseguição feita pelo anticristo em que Satanás bombardeia as grandes cidades e as grandes capitais do mundo a fim de destruir os homens ricos que acreditam em Deus que o diabo fará grandes prodígios ressuscitará mortos curará cegos e aleijados e até animais todos os reis presidentes e nações da terra se maravilharão com ele Deus vai conceder a ele governar por três anos e meio na terra rebentará a guerra civil consumidora que chegará ao ponto em que sete mulheres andarão à busca de um varão porque não terá mais homem de tantos homens morrendo em batalha sim ele fala mas ainda assim vai ficar gente na terra que pertence a Deus que vão brigar contra o povo do anticristo que depois desses três anos e meio de governo o demônio vai reunir um exército tão grande como nunca houve nem haverá mais para ir destruir Jerusalém mas nessa hora Jesus Cristo desce de sua glória assentado sobre as nuvens do céu com todos os anjos santos ao lado e todo olho verá e todos se lastimarão tremendo de medo Jesus jogará um raio de fogo neste mundo da geração de Noé raio tão grande quanto jamais houve cairão todos os prédios monumentos ilhas serras e montanhas choverá fogo do céu e tudo queimará cairão as estrelas do céu e a terra afundará nos mares a terra ficará coberta de água do mesmo jeito que Deus a fez o arcanjo vai clamar o povo a ressurreição os mortos ressuscitarão saindo de dentro das águas para serem julgados por Jesus suspensos no ar que assim vem a sentença do último dia dia do juízo de Deus o mundo se transformará em uma grande bola de vidro coberta de flores para os anjos e os santos passear do céu para a terra nesse trecho aqui já parece que ele está falando da ressurreição final ressurreição geral mas ele vincula também isso com um período de seca que vem depois com os treinos de trevos fala sobre o que as pessoas devem plantar para comer então eu acho que eles ou a informação pode estar confusa ou ele pode estar falando que existe essa primeira manifestação de Jesus e que não é ainda o juízo geral mas é uma vinda intermediária ou apenas uma manifestação no céu de Jesus que não é o retorno mas que é uma manifestação que tem uma ressurreição de uma parcela da humanidade como está no livro do Apocalipse até não tem a bíblia aqui em mão mas se quiser a gente pode ler o livro do Apocalipse fala uma coisa muito parecida com isso talvez seja Apocalipse 22 ou é 21 não é 22 é 20 é 20 estava fazendo bastante barulho agora eu acho que o senhor já está tocando no livro eu peguei na bíblia aqui o Apocalipse 20 é Apocalipse 20 que diz assim vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema ele apanhou o dragão a primitiva serpente que é o demônio e satanás e o acorrentou por mil anos isso é depois de toda a tribulação do anticristo atirou no abismo e fechou e salou por cima para que já não seduzisse as nações até que se completassem mil anos depois disso ele deve ser solto por pouco tempo vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e todos aqueles que não tinham adorado a fé era a sua imagem que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por mil anos os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os mil anos essa é a primeira ressurreição então fala de uma primeira ressurreição antes de mil anos para vir a segunda ressurreição e eu acho que é disso que o padre Cícero está falando de uma manifestação de Jesus em que ele derrota o anticristo aprisiona Satanás ressuscita uma parcela das pessoas leva com ele e continua a humanidade aqui por um período de paz até que vem um período depois que pode ser simbolicamente mil anos pode ser literalmente não sabemos isso é um mistério a gente sabe que o milenarismo foi condenado mas o milenarismo não é o que está na bíblia o milenarismo é a interpretação diferente disso e eu acho que o padre Cícero está falando desse período aqui mesmo e o que o milenarismo condenado pela igreja diz é outra coisa o que o milenarismo diz é o seguinte que Jesus Cristo volta visivelmente reina como um governante na terra instaura na humanidade um reino perfeito com leis perfeitas tal como um presidente do mundo isso é uma eleição que foi condenada mas ela não foi sendo condenada de uma forma de uma forma cabal ela foi assim não pode ser ensinada com segurança é uma forma mais sutil de condenação se você falar isso você não está excomungado mas você está fazendo algo que é inseguro o pessoal está reclamando que está travando e como é que está a transmissão eu estou te vendo bem só que às vezes tem uns barulhos tá sei dá um feedback se está tudo certo como que está pessoal se eu estou travando será que é a minha internet mas aqui está tudo normal o sinal está cheio aqui está ok aqui não está travando ok ok não está normal bom aproveitar para avisar o pessoal do nordeste que está assistindo que eu vou fazer uma uma viagem para o nordeste daqui a cerca de um mês vou até já dar as datas das palestras que eu vou dar ainda não tem o local mas eu vou anunciar assim que tiver porque ainda estamos organizando no dia 17 de julho em Fortaleza vou dar uma palestra no dia 18 em Recife no dia 19 em Maceió então quem for dessas cidades já reservem as datas que em breve eu vou divulgar onde vai ser perfeito é está normal tem alguns lugares que está travando mas está normal para a maioria das pessoas quer dizer que pode ser a própria internet é né pois é e bom e daí depois no versículo 7 desse capítulo 20 fala depois de se completarem mil anos satanás será solto da prisão e daí depois no versículo no versículo 10 o demônio sedutor das almas foi lançado num lago de fogo e enxofre onde já estavam a fera e o falso profeta onde já estava o anticristo e o falso profeta mil anos antes então o demônio depois de passar um período preso ele é solto faz uma confusão então ele é pego de novo e jogado no lago de fogo e enxofre onde estavam o profeta o falso profeta e o anticristo então o padre Cícero parece ter uma visão mais literal desse trecho né então onde nós estávamos onde nós estávamos o padre Cícero comenta que ele fala sobre os três dias de trevas ele diz assim o sol vai se escurecer o sol vai se escurecer às nove horas do dia ele volta para trás e sobe uma nuvem negra e escurece sobe esta nuvem e cobre todo o céu dali por diante a lua e as estrelas não darão claridade só o sol então na verdade ele fala primeiro de um período de sol escuro antes dos três dias de trevas ele fala de um período em que o sol vai se escurecer e vai vir um período de seca isso lembra as profecias de Marie de Jolie que é uma francesa e que ela fala que antes dos três dias de trevas tem um período de sol vermelho em que o céu vai ficar mais escuro também daí ele diz quando você ver o sol escurecendo feche suas portas e as escore com um pedaço de pau grosso se algumas mulheres ou homens se aperrear para sair para fora deixe ir embora senão eles viram bicho dentro de casa e sangram você e bebem o sangue se você tiver casa com buracos nas paredes tapem bem tapado que o fedor dos amancebados embeberá a vocês dentro de casa e mata as crianças dentro de casa mandem fazer sacho de ferro do jeito de um cavador com ponta para furar eles que eles perseguem os casados e sobem em cima das casas destelham pulam para dentro de sua casa e matam vocês tendo um sacho sacho aquele instrumento com pontas vocês furam eles e eles pulam embaixo e vão embora gritando e vocês ficam livres então ele fala sobre esse período que o sol se escurece e as pessoas ficam muito violentas então a gente tem que ficar dentro de casa porque essas pessoas vão querer nos atacar vão estar agindo que nem bicho troquei o fone que vamos ver se melhorou então diz assim os amancebados correrão para os infernos os amancebados correrão para os infernos montados por demônios bem antes do sol limpar três dias depois então durante três dias o sol vai estar sujo vai estar escuro e os pecadores vão estar agindo como demônios vão estar agindo como bichos e vão ser montados pelos demônios ele fala que nas três noites de escuro os amaseados e amancebados viram bichos brutos com cara de gente e correm pelo meio das ruas rinchando como animal virados em cavalos e jumentos e bestas e jumentas é uma zoada tão grande na rua que parecem dez latas batendo por causa dos gritos dos homens e das mulheres brigando uns com os outros e se mordendo as fêmeas nos dentes dos machos os diabos dos infernos vêm e montam neles e levam para o inferno depois disto vem uma seca tão grande que não fica folha verde nos paus as cacimbas e cacimbão tudo seca que mal dá para os donos beber e o povo fecha as portas das casas com medo de ficar sem água para beber os sertanejos atacam as cidades se rende um batalhão e tomam a pulso o que comer os pobres que se acharem nesse tempo morrendo de fome e sede se rende um batalhão toma pulso rouba e come e entra nas casas a pulso e bebe água é uma situação bem né um negócio que é bem horripilante vamos dizer assim né sim sim e até lembra que na profecia do padre Oliveira sobre os treze de trevas ele fala do ele fala que ele se vê tendo na mão um rosário e na outra mão uma arma e que ele então ele ele diz que tem uma uma arma então assim ele sempre ficou se perguntando por que essa arma né bom por causa invadam eu então na sequência ele fala assim com três dias o sol limpa mas daí por diante será uma seca tão grande que o povo vai comer é a carne dos bichos que vão morrer de fome e de sede e de morrinha e há três anos e seis meses da seca das mais espantosas misérias então essa seca não dá pra entender muito bem se é antes ou depois dos três dias de trevas mas a princípio é depois só que vamos lembrar que isso aqui é uma recapitulação de memória né depois das três noites de escuro de quatro pés só fica cadeira banco e mesa porque morrerão os animais nessa seca e o padre Cícero ele falava como as pessoas deveriam agir durante esse período da seca e ele dá dicas de agricultura de alimentação fazer poços e daí depois disso vem anos de grande abundância e o povo deseja que o mundo não se acabe nunca mais mas ele diz até que se Jesus Cristo resolver passar as três passar passar adiante desistir das três noites de escuro ele revolga esse castigo porque o pai eterno deu licença para ele revogar então ele fala que apesar de todas as profecias se a gente rezar o castigo pode ser amenizado pode ser cancelado e as meninas do orfanato que ouviam o padre elas ficavam muito assustadas regaladas a Maria da Conceição é uma delas então o padre Cícero tranquilizava elas dizendo assim fiquem tranquilas o fim do mundo não chega para vocês chega é para os netos de vocês mas se os homens não se converterem a Deus Deus abreviará os tempos então assim abreviar o tempo nesse sentido seria não dar tempo da conversão não dar tempo de rezar e de mitigar o castigo então a gente pode resumir nisso as profecias sobre esse grande castigo sobre o comunismo conforme as anotações da Dona Maria da Conceição sobre o padre Cícero e o comunismo no Brasil e no mundo e como toda a profecia de alguma coisa que possa vir a acontecer a gente tem que ficar sempre atento com a questão de oração jejum oração penitência pedindo que Deus não deixe isso acontecer que Nossa Senhora interceda para que isso não aconteça porque as pessoas às vezes tem uma mensagem que não é tão boa mas o que fazer rezar sim sim é e bom o padre Cícero falava para as pessoas nessa época se prepararem rezando rezando o rosário se apegando a Nossa Senhora Nossa Senhora das Dores vai proteger os brasileiros e que se tiver muita conversão muito cristão os comunistas não vencem apesar de vencerem na verdade eles são derrotados eles são mandados embora então vamos fazer isso vamos rezar vamos confiar nas palavras dele e nas palavras de Nossa Senhora em todas as suas aparições porque recentemente apesar desse momento difícil que o Brasil vive Nossa Senhora nos trouxe coroa das lágrimas como uma arma para essa batalha e essa arma tem como promessa a vitória contra o comunismo então nesse momento de maior dificuldade ela está conosco sim e o padre Cícero avisou foi perseguido foi calado Nossa Senhora em pessoa veio avisar em Simbres repetiu as mensagens do padre Cícero ela depois foi em Campinas em Campinas ela também trouxe essa ou antes ela foi em Campinas ela trouxe essas mensagens aqui que da Nossa Senhora das Lágrimas prometeu que voltaria no futuro que seria esquecida por um tempo mas voltaria no futuro e e e na própria é ejaculatória né ó virgem dolorosíssima as nossas lágrimas derrubaram o Império Infernal então nós sabemos que por intermédio de Nossa Senhora por intercessão dela as forças do inferno serão derrubadas sim sim exatamente Nossa Senhora está conosco por essa batalha ela é a generalíssima dessa ela é a generalíssima do exército brasileiro mas dos cristãos ainda mais né e ela já venceu muitas batalhas pelo Brasil quem quiser saber mais pode procurar uma palestra que eu deito no canal do Centro São Miguel que é a história das intervenções divinas do Brasil Nossa Senhora já apareceu e venceu batalhas junto com os brasileiros em aparição como a da batalha de Lepanto a batalha de Lepanto os cristãos venceram sim os cristãos venceram com a aparição de Nossa Senhora então a mensagem principal que a gente tem que ter nesse momento é o palestrício avisou que viria essa grande confusão mas que nós venceríamos se nos convertêssemos e que quem estiver junto com Nossa Senhora junto com Rosário com os sacramentos quem estiver vivendo como um bom católico vai ser ou poupado ou aliviado protegido vai ter uma graça especial então vamos aproveitar esse momento em que o palestrício está com o nome limpo e vamos recorrer à ajuda dele ele parece que é claro foi providência divina que ele traz com o nome limpo nesse período em que as profecias dele começam a se realizar é algo de Deus mesmo então ele está nessa batalha junto conosco junto com Nossa Senhora das Dores de quem ele era muito devoto inclusive ele falava sobre destruir a imagem da Nossa Senhora das Dores em Juazeiro e Nossa Senhora das Lágrimas e a Virgem Dolorosíssima Nossa Senhora das Dores então a gente vê como tudo está ligado todas essas aparições e profecias e revelações estão conectadas então essa nós estamos com uma hora e 15 de live essas são as profecias eu até falei com o Lucas para a gente comentar da nova locução do Padre Oliveira mas eu acho que já está com uma hora e 15 de live vamos deixar para uma outra vamos deixar meio combinado para a gente marcar uma outra live para falar desse outro assunto então para dar também um misturar as coisas sim pois é hoje dia de São João uma figura tradicional do folclore junino que tem muita música nordestina é o Padre Cícero no nordeste a festa junina é mais forte aqui no sul também é forte mas no nordeste é muito mais e o Padre Cícero é uma figura bastante lembrada nessa época então é um dia bom para homenagearmos o Padre Cícero nessa live sim então é isso eu não sei se você tem mais alguma consideração alguma coisa que você quer colocar não eu acho que desse opa barulho desse desse assunto eu acho que a gente conseguiu explorar muito bem claro daria para dar muito mais esse livro é bastante longo tem bastante informação que a gente acabou não citando e se alguém tiver mais informações pessoas do nordeste que tiver aqueles relatos orais aquelas coisas que não estão documentadas e que puder ajudar nesse estudo para resgatar as profecias do Padre Cícero entre em contato diretamente comigo no meu instagram no instagram lucasgelazio e ali na minha bio tem o link que dá para acessar esse livro o livro que eu publiquei foi que o Santos Miguel publicou que eu fui o principal organizador eu fui o editorador desse livro e aqui no final tem o compilado do Padre Cícero acho que até a gente pode terminar lendo aqui o manifesto anticomunista do Padre Cícero que está aqui no livro está aqui então vou lendo diretamente do livro recomendo para todo mundo é o maior compilado de documentos e citações contra o comunismo de toda a história da igreja ele é bem grandinho o maior compilado e o mais atualizado então o Padre Cícero escreveu em 1930 o seguinte a horda vermelha ameaça com as suas garras de abutre destruir a nossa felicidade perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos seculares a própria organização da família célula mater da sociedade cristã a igreja de Jesus Cristo que tem sido em todos os tempos visada com ódio e rancor pelos pregadores de ideias subversivas é nesta hora de graves apreensões para a grande pátria do cruzeiro o alvo predileto dos emissários de Satanás acenando com a falsa bandeira do liberalismo a besta fera do apocalipse atira suas patas de fogo contra a estabilidade de nossas instituições ai daqueles que prestarem seu auxílio aos inimigos de Deus as lavas ardentes do vulcão bolchevista lamberão a face da terra e sob os escombros da fé calcinada pelas labaredas do anticristo ressurgirão Sodoma e Gomorra de pé cristãos do Brasil guerra de morte aos que empunharem a bandeira vermelha do liberalismo para estancarem nossas almas a fonte perene de fé entregá-la aos inermes entregá-la inerme nos braços de Satanás cegos serão todos aqueles que cerrarem os olhos a evidência da verdade esse é o manifesto anticomunista escrito pelo Padre Cícero o livro está à venda na nossa livraria do Centro São Miguel e o link está na minha bio do Instagram meu canal é Lucas Gelasio minha página é Lucas Gelasio então eu encerro agradecendo a todos que assistiram pela paciência e peço que lembrem-se de rezar pela minha mãe Rosane perfeito eu agradeço Lucas mais uma vez né sempre vamos dizer assim engrandecendo aqui a live com a sua pesquisa com seu conhecimento muito obrigado mais uma vez nós possamos continuar nessa parceria sempre que possível né fazendo lives para orientar e trazer também assuntos para o povo católico porque nós precisamos estar preparados né para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo esse é o principal intuito da evangelização é salvar a alma então obrigado obrigado Lucas obrigado a todos aí que acompanharam é Deus abençoe daqui a pouco eu entro para rezar o terço aqui também então uma alegria muito grande salve Maria Imaculada viva Cristo Rei né estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém um abraço a todos